Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para falar com ele, Gerson Vassoff, que traz notícias importantes para o setor da economia de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson, seja bem-vindo ao TVC Agora. Bom dia para vocês, para todos aí em Três Lagos. Vamos falar, sim, de economia e de um recorde aí, um recorde positivo que Mato Grosso do Sul vem já batendo há alguns anos, tá? Agora, em 2023, este ano que passou, Mato Grosso do Sul abriu mais de 10 mil empresas. Esse já é um recorde consecutivo que vem sendo feito aqui no Estado. No ano de 2022 foram 9 mil empresas, no ano anterior um pouco menos. Então, sempre, Mato Grosso do Sul vem a cada ano registrando a abertura de mais empresas. Esse é um recorde aí divulgado pela Junta Comercial do Estado, um órgão vinculado lógico à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Só para a gente ter uma noção, no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram abertas 10.117 novas empresas em território sul-mato-grossense. É um número aí 5,36% superior ao registrado em 2022, tá? Em todo o ano de 2023, a gente ainda falando sobre esses números, o setor com o maior número de novas empresas foi o de serviços, com cerca de 7 mil empresas, seguido aí pelo de comércio, com 2 mil novas empresas, e a indústria com 376 novas empresas, tá? Somente no mês de dezembro de 2023, foram abertas 622 empresas no Estado, sendo 486 no setor de serviços, 116 no comércio e 20 na indústria. Agora a gente vai levar esses dados para os municípios do Estado para saber como foram, tá? Os municípios que mais se destacaram no número de empresas abertas foram Campo Grande, em primeiro lugar, com 4.331 novas empresas, Dourados, em segundo lugar, com 1.209 empresas, e o município, o terceiro município com que registrou aí a abertura de novas empresas, foi Três Lagoas, com 436 novas empresas. Ainda seguindo essa lista, tem Ponta Corã, Naviraí, Nova Andradina, Chapadão do Sul, Maracajú e muitos outros municípios aí, somando aí então mais de 10 mil empresas abertas em Mato Grosso do Sul em 2023, e a gente espera que com os investimentos que estão sendo feitos no nosso Estado, com a rota bioceânica, com o nosso Estado cada vez melhor na economia, a gente espera que esse número siga crescendo agora em 2024.